Fala, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre os 10 livros mais importantes do mundo. Uau, que audácia! Ficou curioso? Então vem comigo que é depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero já pedir para você se inscrever no canal e dar essa força para a gente continuar levando literatura de qualidade para todo o Brasil. E antes de vocês brigarem comigo, eu sei que esse título é apelativo. Mas não passa de uma brincadeira. Não existe isso de melhores livros do mundo. Apesar de que se você procurar livros importantes em qualquer lista aí na internet, vai ter sempre alguns nomes que se repetem. Por exemplo, A Divina Comédia, do Dante, Dockshot, do Miguel Cervantes, Hamlet, do Shakespeare e por aí vai. Porque esses livros realmente são muito importantes e toda lista que se preze tem que ter eles. Só que essa aqui que eu vou falar para vocês é uma brincadeira. São livros que eu li e gostei muito e trouxe para vocês para a gente poder discutir sobre esses livros. Então eu atendi apenas dois critérios. Primeiro, são livros que eu li e que fazem parte da minha experiência pessoal. E segundo, são livros que eu já resenhei aqui no canal. Portanto, se você quiser saber mais sobre esses livros, é só acessar o card que eu vou deixar quando estiver falando de cada uma dessas obras. E meu Deus, como que é difícil fazer lista de livros preferidos. Eu simplesmente não consegui escolher. Eu ia primeiramente fazer um top 5, mas não consegui escolher só 5. Aí eu mudei para um top 10. Mesmo assim, ficaram verdadeiras obras-primas que eu amei ler de fora. Mas como a gente só pode falar de 10, vamos só falar de 10. Eu sei que toda a lista é polêmica, mas tentem não brigar muito comigo, por favor. Vamos nessa. Em décimo lugar, gente, esse livro é lindo demais. É uma das histórias mais emocionantes que eu já li. Um livro extremamente bem escrito. Uma história deliciosa de se ler. Se você está pensando em começar a ler clássicos, eu tenho certeza que essa é uma obra perfeita para você. Eu estou falando de O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Gente, que livro lindo. Eu lembro de ter chorado horrores ao ler essa obra aqui. Vai por mim que vocês vão adorar. Em nono lugar, é claro, uma obra do nosso grande Machado de Assis. Esse livro maravilhoso que eu li quando estudava o ensino médio e li recentemente para resenhar aqui. E, meu Deus, que obra genial, sarcástica, irônica e um verdadeiro retrato da sociedade brasileira daquela época. Eu estou falando de memórias póstumas de Brascubas. Vai que esse é sucesso. Em oitavo lugar, mais um daqueles livros maravilhosos, de fácil compreensão, assim como O Velho e o Mar. E que, com certeza, vocês vão amar a leitura. O Sol é para Todos, da Harper Lee, que traz muitos ensinamentos. Muita gente acha que esse livro só fala de racismo, mas ele vai muito além do racismo, pelo olhar doce e inocente de uma criança. Gente, que livro maravilhoso. Em sétimo lugar, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Bom, esse livro não tem nada de fácil. É um livro dificílimo e eu não estou nem falando da pontuação muito peculiar do José Saramago. Eu estou falando do tema do livro mesmo. Esse livro tem uma história que é um verdadeiro soco no estômago. Não é fácil de digerir, mas está no meu sétimo lugar. Em sexto lugar, essa verdadeira obra-prima. Impressionante como um livro escrito em 1949, apesar do título ser 1984, ser um livro tão atual, ser um livro que parece que foi escrito ontem, envelheceu muito bem e permanece conversando conosco até hoje. E agora se prepara aí porque a gente vai entrar no nosso top 5, os 5 livros mais importantes que eu já li e já resenhei aqui no canal para vocês. Vamos embora? Em quinto lugar, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoevsky. Bom, Dostoevsky é um gênio, é o meu ator preferido, não escondo isso de ninguém. Mas Crime e Castigo é um daqueles livros geniais que faz você refletir sobre vários aspectos da vida. Entre eles, A Culpa, tema tão revisitado no cinema. É um assunto primordial nessa obra e que vai fazer você entrar dentro da consciência de um assassino. Simplesmente espetacular. Se você não leu, corre porque você tem que ler esse livro. Em quarto lugar, Macbeth, de William Shakespeare. Gente, impressionante como um livro curtinho de aproximadamente 100 páginas tem tanta emoção e tem tanta coisa acontecendo. Eu terminei de ler esse livro e a sensação que eu tive é que eu tinha lido um livro de mil páginas. É um livro que prende você desde a primeira à última página. Você simplesmente não consegue parar de ler. E com esse livro você vai entender por que Shakespeare é tão famoso. Entrando no top 3, eu trago pra vocês esse verdadeiro camalhaço aqui. Mas olha, não se assuste com o tamanho do livro. Esse é um daqueles livros que não tem como não se tornar um dos seus preferidos da vida. Primeiro porque ele trata de um tema que eu tenho certeza que todo mundo já se questionou. A existência ou não de Deus. E o embate entre a fé e a razão. Só por aí já é uma ótima deixa pra você começar a ler ele. Mas ele é muito mais, gente. É um livro escrito por ninguém mais, ninguém menos que Fyodor Dostoyevsky. É o meu top 3. E em segundo lugar, a morte de Ivan Illich. De ninguém mais, ninguém menos que Liev Tolstoy. Gente, sabe aquele livro que faz você despertar pra vida? Como se você estivesse numa escuridão e de repente você abre uma porta e vem uma luz. Você percebe que você não estava prestando atenção na própria vida? Você estava vivendo ela de qualquer jeito? E depois de ler um livro, você passa a vê-la com outros olhos? É exatamente isso que aconteceu quando eu terminei de ler A Morte de Ivan Illich. Um livro pequeno de tamanho, mas gigante de significado. Não à toa, é o meu segundo livro preferido da vida. E em primeiríssimo lugar, que rupem os tambores! Tchan, 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 tchan! Bom, isso não é novidade pra ninguém, né? Pra quem me acompanha e me segue nas redes sociais, Eu já cansei de falar qual que é o meu livro preferido da vida. É claro que eu tô falando dessa obra-prima, dessa monalisa da literatura. Gente, esse livro aqui, eu não tenho nem palavras pra dizer o quão maravilhoso e especial é esse livro. É simplesmente um livro que dá vontade de ler por toda a vida. Que você não enjoa nunca. Que quando você ouve falar dele, com qualquer menção a ele, com qualquer parte desse livro, ele é maravilhoso. Todos os prêmios de literatura do mundo ainda seriam pouco pro tamanho dessa obra. Ela é considerada amplamente a maior obra da América Latina, mas eu, particularmente, nunca li nada que sequer se aproxime de 100 anos de solidão. Vai por mim, gente. Esse aqui é um daqueles livros que todo leitor deveria ler. E esse foi o meu top 10. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, se você tá querendo começar a ler, essas 10 obras aqui podem ser a sua meta ainda pra 2021. Uma coisa, eu te garanto. Se você ler esses 10 livros ainda esse ano, você já vai começar com o pé direito na literatura. E digo mais, você vai ter formado já uma base de repertório muito respeitável. E você, me conta aqui quais são os melhores livros que vocês já leram. E me indica aqui também pra eu colocar na lista de leitura. E quem sabe no meu próximo top 10 ele não aparece também. E se você acha que essa lista foi digna, então deixa o seu gostei e não esquece de ativar o sininho de notificação pra toda a resenha aqui do Leitura Obrigatória você ser o primeiro a ficar sabendo. E se você quiser comprar esses livros que eu citei aqui com desconto na Amazon, eu vou deixar o link de cada um desses livros aqui na descrição do vídeo. Lembrando que você comprando por esses links, você ajuda a manter esse projeto de pé. E por hoje é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e até nossa próxima leitura obrigatória. Um beijão pra vocês e até nossa próxima leitura obrigatória.